Atenção, partida para o clássico Paulo Rosa Weirich e a partida foi boa, vai forçando Bonce a primeira colocação, vai tirando um corpo de vantagem para Contagir, segundo com Fumaneer lá por fora, forçando a terceira e a segunda, trezento especial, Event junto com ele. Ponteira Bonce, um corpo de vantagem para Fumaneer, que tem uma paleta para especial, Event, quarto colocado, número dois de Contagir, o quinto colocado, Burton, o sexto G-Sweave, na sétima colocação, corre o Jurado. Placa dos setecentos metros finais, Bonce, o ponteiro, mantém um corpo escasso de vantagem, especial, Event, passa para o segundo, entre eles, a meio da raia, o favorito, Fumaneer, vão controlando a curva do Arra Shopping, entrando pela reta final, a meio de pista, Fumaneer virou dominando, tem um pescoço de vantagem, voltou por dentro, Bonce, Bonce e Fumaneer vão brigando com o especial, Event, em terceiro, na ponta por dentro, Bonce, tem uma paleta de vantagem para Fumaneer, que vai botando do lado, o Fumaneer tem vantagem de pescoço, de paleta, meio corpo, Bonce não desiste por dentro, o Fumaneer é o ponteiro, o Burton embalou a meio de pista, passa para terceiro, e vai tentar descontar sobre o ponteiro, o Fumaneer tem a ponta, mantém dois e três, e bem aberto, o Jurado voa abaixo, na ponta, Fumaneer, e o Jurado levanta, voa por fora, Fumaneer, e Jurado, bem aberto, vai dominando, Jurado já dominou, cruzam a faixa final, vitória para Jurado, segunda colocação para Burton ou Fumaneer, e o quarto foi o Valentinos. Vitória para Jurado, com o Iago Toebi, fazendo posição nos últimos metros, Arascamba aí, vai para a foto da vitória, segunda posição foi do Burton, meia dúzia, em terceiro, o grande favorito, Fumaneer, completou a quadrifeta o sete de Valentinos, a destacar o...